Me seguindo já. Desde ontem. Tinha dado follow neles, eles me seguiram de volta ontem. Sim, sim. Não, não. Deixa ele. Manda pesquisar aí, Beto. Ah, sou eu. Psicalecer. É, psicalecer, pô. É, igual aquela hora. Eu achei que era você também. Já vem, peraí. Tchau. 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 Você vai falar a data do próximo. Não, ele falou que vai organizar e tá bem no próximo. Então o melhor coisinho lá de quê? Melhor jogador, stack. Melhor jogador. Ele falou que vai ser bem em breve. Ele falou que a gente vai tentar fazer o mais rápido possível. Quanto que é pro tweet? 240. Pra manter o hype, tá ligado? E o 100 dá acho que 40 reais. Beto, dois caras atrás de você. Travou o jogo aqui, mano. Travou tudo. Tá, parou o jogo. Ah, que mentira, mano. Três tiros na cabeça da mina. Que pistola. Tá, tá sim. Meus pais tão mandando parabéns pra vocês. Valeu, mano. Valeu. Mandaram um beijo e um abraço aí. Mandaram um beijo e um abraço. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Tchau. Ela falou que já tem o presente pra comprar o presente da sogra, fi. Gente, seu Deus. Quero só ver se quando tiver patrocínio da Razer vai lembrar do que é ela. Tem, deram. Nossa, pudei pra caraca, velho. O cara, velho. Ai, velho. Nossa, velho, que desafio. Agora eu jogo mó torta, tá ligado? Agora eu jogo mó torta, tá ligado? Foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Tem mais um aqui. Tava trocando com ele. Mano, muito louco que o Nerny ganhou muito saludo. É da hora, né, mano? O blusão muito foda, velho. Foda aquela blusa, mano. Só aquela blusa lá eu já jogaria já o bagulho, velho. Eu estaria feliz. Puta uma blusa louca, mano, de frio. Foda muito foda. É aquelas de lona. É. Ah, mano, se foda, eu vou meter uma daquelas no meu triângulo. Nossa, que caso, que foda. Já vai ver quanto custou uma blusa daquela. Ou eu vou comprar no Mercado Livre. Estampal no meu serviço, se foda. Me dá bem do lado. Acho que vai ficar muito louco. Pela verdade, eu tenho uma blusa de frio, mano, na casa da minha namorada. Acho que vou pegar ela. Estampal. Ai, cara. Eu já peguei, já peguei os desenhos já. Agora só falta jogar para o Corel Draw e mandar para o moleque. Ou, eu não sei o que fizer. Ah, velho. É uma missão, porra. Eu ia matar um cara, velho. É muito bacana. Tem mais um cara aqui. Vai se aproximado. Onde está o Hassel já, mano? Terminando de farmar aqui, alguém tem que comprar uma loadout. Agora você vai ver o Hassel jogando solto, rapaz. Menino solto. Menino solto. Malemolente. 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 Vou pegar essa caçada aqui em cima, velho. Agora a gente só precisa bater o recorde mundial, velho. 139 quilos, alguma coisa assim, velho. 139 poucos quilos. Eu comprei uns selfies. Oh, eu dropei o resto do dinheiro aí se comprovante. Caixa de armamento, isso até você. Oh, o carrinho aqui na esquerda. Vamos com a zona segura e se primarem pro ataque. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Onde é eu, viado? Pega aqui, ó. Vocês tem barra de bazuca aí? E aí, Robertinho, ganhou? Tem, eu dropei. Ganhamos, Robertinho. Ganhamos? É mesmo? Dá um dovant aí se eu não soltar. Eu não comprei, mano. Pegou um Valorant, hein, Robert? Pegou um Valorant. Peguei, cara aí, mas eu não tô jogando não. Tô safe de jogar essa porra. Ah, Valorant é zoado, mano. Ah, mano, é igual eu falei pros moleques, mano. De jogar um jogo e parar, velho. Porque, mano, é chato esse jogo, velho. Piscina, os caras. Tão jogando até agora? Ah, tu fica no Valorant, mano. Tem um em cima. Aviso, Vanti sem combustível. RPB pra reabastecir. Vanti nível em cima. Tão aí embaixo, mano. Tão dentro da piscina aqui, mano. Sim. Tem. Daqui a pouco a data... Ah, daqui a pouco a data tá aqui. Caralho, eu não entendi esse Vanti, mano. O cara tá aqui embaixo. Ele fugiu do SPA, mano. Tá perdido. Pra cá. Tô estando fácil, hein, mano. É em cima. É meu. É o Beto. É em cima, não tá? Não. Não é. Porra, o cara evaporou, mano. Esse jogo trova as vezes, hein, mano. Sai a louca. Nossa, os caras tem um... Tipo... Os caras conseguem sumir, mano. Ó, os caras aqui, ó. O Barney revê. Ó, o cara caiu igual bala. Um inimigo. Ah, isso aí, ó. Compre nuvem, porra. Puta, eliminado. Puta, que pariu. Compre de novo, ó. Compre de novo, ó. Compre de novo, ó. Põe no alto, ó. Bota no alto, ó. Bota no alto, ó. Bota no alto, ó. Lá em cima, ó. Quebrei. Nossa, três tiros de AK. Deu que quebrou o coletivo, moleque. Caralho, errei, porra. Acertei a concursão. Tô subindo. Matei um. Deu, deu, deu. Tirei um shield. Matei. Tem outro no prédio do lado. Tô passando o shield no prédio do lado. Ah, perdiu. Safado. Matei um. Bota no alto! Es... Ergue outro! Tu perdeu! Ó, eu compro a Avanti aqui. Ah, eu compro. Dropei dinheiro aí. É, eu compro. Dropa a bala de bazooka aí, que eu gastei as minhas. Não, não tenho mais não. Eu tenho aqui, ó. Ô, eu vi que cê... Olha, estourei de tem cara de novo. Cê tacou tudo torto os tiros de RPG, porra. Mano, não tava pegando. Ali tava bugado, velho. Tava tentando tacar e não ia, velho. Aham, sei. Não entra ali, não tava entrando, velho. Não tava entrando a bala dentro da escada, velho. O único que eu consegui atingir foi o último que eu cheguei na parede ali, velho. Explodi o shield dele. Tá vindo pra cá, mano. É pior que começou, mano. Abra a cerveja, os vinhos, as vodkas e as champanhes. E vamos matar. Vamos matar. Mas nem que eu jao essa porra de vant, velho. Deixar o cara morrer, velho. Guilherme, devolve minha MP5 aí. Dropa o dinheiro aí, velho. Vamos entrar outro vant. Nem vou nessa caixa aí, velho. Cês tão na tensão, velho. Não, deixa essa... É, tá mais na tensão. Deixa essa caixa aí. Eu vou lá pro aeroporto, mano. Indo por aqui. Ah. Agora o jogo fica nice. Ô, eu vou falar que, mano, acho que eles melhoraram o jogo, hein, um pouco. É, eu não tô mais travando também. Eu não tô travando e meu PC é uma bosta, velho. É, tô dando uma travadinha de vez aqui, mano. Mas acho que deve ser por causa da stream tudo junto. Mano, eu não tinha configurado a stream nesse PC aqui, mano. Tava pra rodar stream com o processador, mano. Pra você ter noção. Tava 30 FPS. Mano, é os cara lá é do vant, velho. Tá caçado. Tô rindo. Deixa eu ouvir. Não tem ninguém pra lá, mano. Eu vou pra boneados, mano. Tinha um cara aqui. Certeza. Solicitando o vôo de vico. Aí, mano. Tô ficando louco. Tá embaixo. É, tá no mesmo andar que eu. Dois. Subi ao tanque! Fileirinha! Os dois bangados, velho. Nossa, tinha dois caras. Olha lá, tinha dois caras! Já tava sem bang, mano. Nossa, deu uma bang. Você viu que os dois travou as quatro rodas, velho? Aham. Entra aí. Ai, caralho. Tem outro cara aqui. Dentro do aeroporto. Tô morando com a sala, mano. Pera aí, então. Tô descendo. Aí, ó. Oito, três, três. Por que o primeiro jogo lá não foi assim? Pera aí. Assim, né? Já tava bom e bem, já. Oh! Para de andar, porra! Essa cara tá da hora, hein. Bonita, né? Mas tá lerdo, hein, mano. Olha isso, velho. Nossa! Vou colocar um laser pra tirar o paint de 75. Tá bem, já vindo. Com? Tô travado aqui, velho. Nossa! Nossa! Tá correndo, hein. Tão separados, mano. Mano. Mano, eu acho que são dois, velho. Tava bem alto. Dois quatro de frente. Pegando esses caras aqui, tava fazendo recuo, mano. Ah, velho. Tem dois aqui, né? Travou tudo. Nossa! Travou tudo o PC aqui. Ah, um C, mano. Tão atire! Eu achei que era o Bob, mano. Ele não era o Bob. É o cara ali, ó. Derrubei. Derrubei. Porra, o cara tá na minha frente. Eu achei que era o Bob, mano. Tem dinheiro não, Bob. Ah, não. Caralho. Já foi pro golar? Já. Todo mundo já foi pro golar aqui, velho. Já não. Joguei duas concussão nos caras, velho. Duas. Só que eu tava numa posição muito ruim, velho. Alvo da caçada na ativa. Derruba ele. Você já foi pro golar sim, eu acho. Já não. Esse bilhete é verdadeiro. Cara de caminhão chegando. Atrás de vocês. Precisamos de radar. Manda recon. Bunk entrando na off. Vou ver. Ali. Tô indo. Tá no caminhão. Corta. Atrás da caçada agora. Acabou. Vou colocar uma luz de frio agora. Aviso. Bunk sem combustível. RPB pra reabastecer. Eu expulsei até meu sobrinho daqui. Deu escarado. Ali atrás de bonehard. Expulsei até meu sobrinho daqui. Que tava perto de mim, velho. Enchendo o saco. Pera aqui, velho. Coitado. Eu dirijo. Se ele abrir o paraquedas, eu pego ele. Obreu. 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 Acho que ele saiu. Obreu. 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 E os cara deve tá me vendo. Você quebrou a porta? Foi. Pediu loadout. Fante inimigo acima. Tô bem aqui na minha frente. Quebrei ele. Derrubei a Mamara. Solicitando o Bricom. Tem um Fante entrando na opa. Os cara pediu loadout aí, velho. Sim, sim. No loadout eu matei. Não, já foi. Ai, minhas costas. Minhas costas. Não, vai de cima. Vai de cima. Vai de cima. Vai de cima. Cowboy. Ai, nossa. Eu falei pra você. Você quebrou a porta. Não, eu abri uma porta. Não, ele tava subindo. Não, ele tava subindo. Na hora que eu tava lá. O cara tá em cima. Quebrei um. Vem aqui, ó. Movimentação inimiga. Ali. Ai, tô indo lá. Tô indo na floresta, velho. Nossa. Três na floresta. Responde, encarregado. Só visitando o Bricom. Help! Foi ali, mano. Tô indo na floresta. Ai, eu morri, mano. Taxi. Cutando. Achei. O maluco tava em baixo na hora que cê desce, mano. Que azar que cê... Quem que pediu o loadout de novo? Tá subindo aí, Zé, caçou de direira esquerda, ele subiu! Morto. Tem outro, outro subindo, subi na escada agora, outro. Baixo. Ataque de dispersão inimigo, segura. Morto os dois. O cara, como é que ele me atirou, ué? Parei, ué. Nossa, é muito azar. Aonde que eu pulei, o maluco tava de camperzinho aqui no que tava, aí embaixo. Tem aí com você, Beto? Que, matei um que cê derrubou, eu acho. Mais um ali, ó. Ah, acabou o bala. Matei. Eu peguei muito, véi. Achei um posto de socorro no marco. Eu subo 17 kills já. Cadê um jogo desse? Assim que é gostoso de jogar? É, mano. Solto, sem... Ah, sem pá. Agora fica a nossa. Achei um posto de socorro. Marquem no marco. Ô, Bob, não tem dinheiro não. Também não. Caralho, é muito azar, véi. Vant aliado acima, começando o barrigo, véi. Marcado. Ô, véi. Mano, AK... Agora eu sei o porquê cê morreu naquela hora ali com dois tiros, hein, véi. O cara acertou dois tiros. Acertou um HS. Na moral, véi. Na moral, véi. Oi. Eu quebrei com ele. Mano, eu tava gostando de jogar de AK, mano. Mas o foda... Eu sou viciado nessa porra de Hanset. Eu vou aqui pra Boneyard, mano. Tem três aqui. A gente está chegando. Zona segura realocada. Você matou o cara aqui em cima, véi? Não, 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 não. Cai embaixo, ó. Alvo da caçada nativa. Derruba ele. Aviso, vant ser combustível. RPB pra reabastecer. O cara vai passar aqui. Quebrei shield de um. Vocês tem outro vant aí? Precisamos de radar. Não. Manda recon. Vant entrando na off. Tem dois aqui comigo. Tem dois aqui. Mas o cara vai passar. Não faz coisa sem isso em casa, hein. chick πολύ está se fechando. Aviso, pante sem combustível. Precisamos de radar. kuvada recupero. Vant entrando na O. Vant entrando na O. Vant entrando na O. Vant entrando na A. O. Nossa, tô indo ali, velho Aviso, Vant sem combustível Aviso, Vant sem combustível Vant inimigo acima Aviso, Vant sem combustível Precisamos de radar, manda-me com Vant entrando na A.O Tá aqui Aí tem dois squads Não, achei um Aviso, Vant sem combustível Derrubei um Derrubei dois Eliminei um Tá aí em cima, Beto Não, ele tava Tava se auto-rendim, mano O cara tava ressando Cadê? Tem o cara da caçada ainda, mano Tem o cara da caçada É isso, eu não vi esse cara, mano Onde? 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 Tá atrás, viu? Vamo lá Pela vigésima que eu tava vindo no KDA, mano A espada nem resta mais, mano Agora é uma cidade forte Ah, o cara tava de odeio, mano Eu fiquei com preguiça de colocar colete Nossa, mas... Fiquei com preguiça de colocar colete Cabelhão, foda-se Eu tô com muito azar, velho Nossa, 24k Não sei nem o que eu vou fazer com tantinha Eu vi o log Comprei um Comprei duas caixas de armamento Só posso tentar Três Valeu, JTGamer Pelo gank, mano Tamo junto, velho Valeu, irmão Quem que brincou? JTGamer Um brother Bravo Eliminou o skip Shot Cês tem bala de 12 aí? Não, bala de bazuca? Tem Fante inimigo acima Projéteis de lançador aqui Salve, mano Não sei se você acompanhou aí, mas... Um campeão Ó o cara lá Tem um veículo aqui Lá embaixo Lá 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 Direita, direita Não, não, eu acho que é em cima, velho, né? Matei Em cima, em cima do prédio Em cima do prédio Em cima do prédio Em cima do prédio Ihhh Taque de dispersão Eliminou o outro que tava lá? Tem Vou botar a cara, safado Ali, ó Já vi três Três? Tem ali, ó Aqui, ó Vou vendo Cortado Ah, tá bom Tirei a cara O cara apareceu Dois na floresta ali, ó Dois na floresta Sim, sim Resta um sócio Não vejo, cara Trabalho Fico aí, a esquerda ali, ó Boa Mano Mano, aí eu passei Só pra bonehar justi, com certeza Tumor aqui, mano Vazgar esses caras aí, mano Aqui! Acabou de passar aqui Tumor Tumor 28kg Tumor Cê é louco Cê não fez isso na final, porra Ó, agora Agora, agora Concursei o cara, porra Só suporte ali, mano Cê acha? Olha isso daí Tô sem monitor, cara Sem outro monitor Tá foda Responder a mensagem Do pessoal A tempo Tirou Tirou Delay agora Eu já tirei Eu tirei também Mas cê reiniciou a live? Não, é só a pessoa reiniciar lá Que tá assistindo Não precisa reiniciar a live Quando precisa reiniciar a live Ele não deixa você fazer alteração em tempo real E aí, faltava muito pra vocês morrer aí? Acabou já Acabamos de ganhar Ganharam? Sim Mudir matou 28? Mudir Mudir O squad ou só? 28 pessoas É só ele Vai se foder Matou o recorde agora Não, o recorde é 28 Era 27 Não, era 27 Não, era 28 Já era 28 Vem, meu recorde é 11, 12 O cara mata 28 O cara mata 28, véi Vai se foder A live dele? Vou mandar pra você Eu queria o negão do caixão, véi O que você não foi na... Dá um follow nele lá Primeira temporada Primeira temporada, né? Mandei a live dele Eu fui na primeira temporada Mas eu não fiz o passe de batalha até chegar no negão E eu paguei ainda o passe de batalha Eu tava trampando, foi aquela época que eu tava jogando pouco Pelo follow, JRgamer Tamo junto, parceiro Salve Porra, tava jogando mó tenso campeonatozinho, mano Agora que soltou a coleira Vai embora, mano Mano, só o frio que não foi embora Puta frio da porra Ganhamos, mano E aí, Dynastino? Ganhamos sim, véi Sou, sou sim de Sampa também, mano Levantamos o troféuzinho Nós três aqui Nós quatro agora que tá no lobby Somos todos de Sampa Valeu, mano Jogando Jogando meio tenso, né, cara Agora que soltou a coleira O pitbull ali Matou 28 Agora ganhamos o jogo Ainda joga mais tranquilo, tá ligado? Porque no campo você fica meio apreensivo em morrer já de começo Já fica meio... Meio clima meio tenso Ainda mais que não pode jogar É, não pode reiniciar o jogo Que nem ontem 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 já foi tipo Os dois melhores jogos Então tinha como você Relogar, entendeu? Então... É... Ontem a gente jogou bem melhor Hoje nós jogamos mais travadão Mais duro, tá ligado? Esse negócio de você ter só duas quedas, mano É foda, cara É foda, mexe com a cabeça Mexe, é diferente Porque se você morrer no começo Não tem volta, mano É, o próximo é nosso de novo Dá medo de morrer, mano Aí você acaba fazendo merda É tipo aqueles de Fortnite Que os caras ficam só camperando até o final, mano Porque é só aquela queda, tá ligado? Dá medo de morrer, mano Aí você fica meio... Meio travadão Você fica meio com medo de trocar Senão não se arrisca, é É, você tá meio com medo de trocar É, você tá meio com medo de trocar É, você tá meio com medo de trocar Quando não vale nada Você acaba tipo Matando trinta, vinte Um squad Sessenta nego É foda Mas tá safe Rusquei no poste, porra A próxima a gente vai tá lá de novo, porra É da hora o aquecimento de doze, mano É Bora, bora Turou o cara Ah, eu já tenho fulvupado essas duas aqui Guspideira de fogo Vai explodir essa porra Você pula Vai, Bob Ah, a gente joga desde o Fortnite, mano Desde o Fortnite Faz uns três anos já de que a gente se conhece Deve fazer já, cara Eu e o Diego, já faz uns três anos já que a gente se conhece e joga junto E o Bob entrou pro família esses dias aí Mas já entrou entrosado, entendeu? Sua é Roberto Augusto Strim, né, Beto? É, Roberto Augusto Strim Ó, o moleque falou aqui, ó Que a gente tem uma sincronia braba Mano, sem brincadeira A gente joga duo contra trio, mano É, eu e o Diego, mano Joga duo contra trio, né E ganha umas par de vezes Ganhamos muito, velho Ganhamos muito já fazendo isso Eu e o Diego matava Diego matava vinte, eu matava vinte Matava quinze, Diego matava vinte e cinco Mano, é só jogo assim, velho O Diego é foda, velho Valeu Advanced, vai lá Prestigia lá o nosso parceiro também Criamos O Bob já tá sincronizando com a gente Precisa, tipo Parar de dar umas loucuras de vez em quando Querer ruxar na frente só Ah, tá mentirando A gente começou a fazer live agora, mano Eu e o Diego, assim Faz um mês, mais ou menos Começamos a ligar de vez em quando a live Começamos a ligar agora, assim Foi ontem, hoje Foi na quarentena, mano Na hora que começou a quarentena Que nós começamos a A dar uma ligada A fazer um Alguma coisinha de live Mas é foda Quando você tá começando, mano Até você aprender, configurar Tudo Verdade Até você pegar a manha Customar com o jogo A diminuir um pouco o FPS Pelo menos o meu, assim Os PC não aguentava Eu troquei de PC recentemente O Beto ainda Ainda tá com o mesmo PC Ainda tá com o mesmo PC Mas dava bastante diferença Olha o cartãozinho do bunker Postil chegando na área Olho no céu Põe um Olha ali Aqui ó, tinha dois Dois? Aham Você tá no Gulag agora Luta pra ganhar a remobilização Ah, se você jogou com o Shuri Pode crer Você jogou com o Shuri? O moleque tá aqui na stream Aqui ó, de Nasty A luta começa Ó, o G também faz live Dá um follow Pra ele lá depois Dos RK Tão tudo atrás Tudo atrás Dois Focou tiro em mim, mano Que abra eles Ah, que boa Eles tão bem de arma Não, eu tava bem de arma também Mas foi dois Porra, de novo morrendo Nossa, essa B Ah, fochou É uma raiva, véi Dá, né Nossa, eu fico fruto Quando os cara faz isso contra mim Mano, eu só consigo ficar do lado com o Shot Parece que ele já morreu Seu aliado foi liberado para a remobilização Vai caçado aqui ó Ai, deixa eu ficar caçado Vou matar esse aqui Seu aliado foi liberado para a remobilização Vai na bala Cá Cá Ah, de novo mano Pega o distraído de lado, véi Valeu, JR Tamo junto mano Valeu de comparecer pelo cola Pô, valeu, mano Obrigadão, hein E a Advance BR Obrigado pelo follow Valeu Caraca, eu tava indo Até mais No lugar, dá um salve, hein Cê, agora eu achei, né Já tava tomando um tiro, mano Vou ver se acham um corrente aqui Ô, Gu Dropa um, hein Ó Ih, peraí que eu dropei tudo que eu... Tamo junto, véi Não, dropa ele morto Ai, Fê, dá Eu dropo três pra ele Errado, ele me dropa um Valeu, Advance Tamo junto, mano Tá, se você tava... Eu tava com um... Obrigado, mano Ah, tá Então tá perdoado Vamo lá matar aqueles cara? Vamo Opa Muito me gusta Gosto dessa arma Fih, eu vou dropar uma grana Achei dinheiro extra aqui Que coisa liga a nós Agora dá pra ir pra cima Tá os dois em cima do prédio Tá os dois em cima do prédio, né Ai, velho Eu vou no soco, eu vou no soco, velho Eles saíram do telhado agora, hein Fiquem espertos Cadê eles? Dão um em baixo ou um em cima? Um em baixo ou um em cima? Um em baixo ou um em cima? Ai, meu... Varão lançado Nossa Tch... 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 Do calcanhar do cara? Demolou a divência, vai lá, mano. Obrigado por colar aí, velho. É, a gente vai tentar fazer todo dia aqui. Porque se a reunir a gente vai ligar a live, mano. A gente vamos tentar, sim. Ligar todo dia. Pelo menos eu, né? Não sei se o Diego vai fazer isso, mas provavelmente também vai. Todo dia a gente vai estar aí. Eu vou juntar aí. Quer esperar um pouquinho? Ah, eu espero, mano. Tá aí jogando trio, mano. Ah, eu não mando triozinho. É verdade. Ô, Ben, o que que nós vamos jantar? Agora que ele lembrou de comer. Mãe, já volto também, cara. Segura. Demorou a divência, mano. Valeu, obrigadão, hein? Valeu, Andy Vence. Até amanhã, mano. Tchau, tchau. 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 A gente vai ficar armas e equipamentos. Aguardar para a mobilização. Vamos finalizar, vamos ver. Os dois chegando na área. Onde é o céu? Porra, meu transporte parou de novo. No avião 75. Opa. Eu acertei. É você. Alô, alô. Aí, voltou. Tá me ouvindo? G, tá me ouvindo? Tá. Beleza. Deu bem, você tá aí? O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Beto, já voltou? Tá. Eu acertei. Espera o Royal. Atenção, o gas está se aproximando. Melhor seguir para a zona segura. E aí, vai! E aí, vai! tem uma equipe inimiga te passando tem dois inimigos não é? tem uma equipe inimiga tem uma equipe inimiga tem uma equipe inimiga tem uma equipe inimiga tem um inimigo você caiu, perdão vamos lá Caramba, cadê um bazooka na parede que me matou aí? Não pegou a caçada? Eu apertei O que? Aqui dentro é ninguém Aqui dentro é clear Aqui Lá de fora, mano Mas por que no radar tá dando? Achei que abriu a porta Foi Mas tem um cara aqui que... Mano, ou eu tô ficando muito louco O radar tá... Tá louco já Desceu ali em cima da... Bora comprar o loadout Contato Shield Tô tomando do squad dele Tá comigo Eu vou jogar de... Caralho, tô achando que vocês estavam na TV Tô falando no squad Aqui comigo tem 3 Tá, vou jogar de... Ah, K tá Que what? Meu Discord deve ter ''pare''. Onde, Gu Dentro? Dentro do Super Store.. Dentro do Super Store tem '' vai lá''. Quebrei colete Tem um ... Tem um Super Store dois fora . Direita porra Ah mano Tá sem shield Voltei, voltei Estartaram hein mano? Estartamos uma aqui, mas... Rapidão Dá os... Vamos ali Peguei Betinho Consegue ressar o papo Matou tudo? Sim Tem colete aí, Rasp? Não Gerardo, pediu o Lodat na delegacia Olá Vou puxar um colete pro seco Tem o Gana Tem o Gana Peguei um colete e peguei um Vant Vant aliado acima, começando barredura Sim Indo por aqui Tô na compra Tô na compra Hum Ele tirou a cara agora Porra mano A sua esquerda tá muito atrasada Preciso o que? Eu preciso arrumar minha... Meu delay mano Pra esquerda Ah o cara caindo lá Caiu lá no prédio vermelho Eu vou reiniciar Eu vou reiniciar stream mano Eu tirei o delay mas não... Não pegou Acho que é só reiniciando mesmo Tem dois G? Sim eu vi Dentro do bagulho de bola Dentro do bagulho de bola Não, dentro desse prédio é vermelho Eu tô no primeiro andar velho Eu fui igual um batata achando que eles tavam no pé Eles tão atrás da escada do primeiro andar Tem um Tem mais um Boa E aí Vem escrava Pai Aliado tá remobilizando, aguardando Felipe Coupou A pedda Tô, tô, tô Tô. Tô 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 Estou na sala com a cadeia mais alta e mais baixa dos meus amigos. Alô, estão me ouvindo no Discord? Não, no Discord não. No jogo. Aida de armamento indo até você. Vou pegar Ghost. Olha o cara de paraquedas, em cima. Fuzila ele, vai. Derrubei. Ah, boludo, mardito. Fuziu pra mim. Derrubei. Daqui atrás do... Esqueça essa. Alvo marcado, pode mandar. Ali. Aqui, ataquei. Alvo, em claro. Ataquei, mirei. Aonde você está? Errei todas. O que você colocou aí para jogar com ela? Fs, Fs, Recon. Fs, Recon. Fs, Recon. E todas as tiradas. Sim, sim, sim. O resto do... Monolítico. Sim, sim. E pente de 60. 60 piracadas. Bom... Poxa. Poxa. Já se acabam. Movimento. Cancelo isso. Marcando posição. Pela, esse cara sumiu, mano. Pra zona, segura. Agora! Vou pra zona. Deixei. Nada. Deixei, tem bala de foguetão. Deixei, tem bala de foguetão. Eu tenho aqui. Eu dropei 5, mano. Ó, tem mais uma aqui. Segura pra mim, segura pra mim. Não, eu vou pegar uma aqui. Eu vou segurar... 6 aqui, tenho 6. Não tá travando mais? Meia stream? Não. Eu mexi no bagulho aqui. Sem penho, mano. Mas tem um travado. Alguém sabe usar isso aqui? Carro na esquerda. Eu tô sem C4, deu! Eu esperei no carro chegar perto pra entender, mano. Matou? Mazei. Pega o colete lá. Pega o cacho de colete, Hugo. Pega o cacho de colete. Porra, mano. Eu todo tranquilinho. Ai, carai. Todo tranquilo, mano. Tu tá tranquilo. Todo tranquilo, tranquilo, tranquilo. E eu tava sem C4. Eu tava sem C4. Tem uns coletes pra baixo, cara. Tá feio de arma. Uou. O que é que tá fazendo? 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 É que tá fazendo um clima de tá aí nesse vermelho, mano, já vai eu trolar, igual no campeonato, os dois rushando e eu longe pra caralho aquele lá tava porque você quis, é, não, eu falo, tô colando, tô colando, tô em cima, tô em cima jogando concursão tá do outro lado aqui ah mentira que nos pediu, mano saiu, bora, bora tá bombona agora eu não mento essa foi boi zucona os cara tá dando sucoberto, eu caí dentro do prédio dando fogo Esse foguetão é muito roubado, velho, sim, velho. Eu comecei a usar por sua causa. É muito forte. Ah, esse tá... Os caras falam que nerfaram foguetão e nerfaram nada, velho. E ainda eles falaram que nerfaram, tá escrito lá nerf. É, velho. Tá dando dano pra caramba, velho. Não te imitou, você morre, velho. Quer tirar da parede, full shield, você mata o cara. De roubadíssimo. Acredito andando de cara na parede. Caiu, ele caiu. Não, caiu. Caiu, caiu, caiu. Nossa. Não sei se ele tá dando uma carada na parede. Oh, vocês vão trampar amanhã, velho. Não, amanhã é feriado, pô. Feriado, amanhã é nove minutos. Alvo da caçada identificado. Eliminar agora. Nossa, vai na casa do... Tem um par de rodas daqui. Vou pegar um carrinho, tem um. Tá se fechando. Ó, a gente podia pegar o resto do mundo aqui do lado. Vocês pararam de me ouvir de novo, né? Não. Não. Tá te ignorando mesmo. Eu tô reiniciando a stream, mano. Contato! Quebrei colete. Quebrei colete. Aonde, mano? O cara voando. Caiu. Ali. Tô indo. Mais seguro com você do que comigo. É safe, G. É safe. Aí, iniciei stream de novo. Fante inimigo acima! Pegou o dinheiro? Não, não. Pegou 10k no chão. Pegou 17k. Eu já tava com esse dinheiro. Seguindo por aqui. Recall aliado ativado. Vanti entrando na A.O. Que canseira ficar correndo no mato, mano. Vanti entrando na A.O. Tô falando, carrinho. Nossa senhora. Me dá onde eu tô, velho. Quanto de gente... Tem que usar o carro, mano. Não lembro. Coloca o system trofe, acabou, velho. Ou até mesmo sem. Eu tô com o system trofe aqui. Três caras comigo. Aviso, Vanti sem combustível. Morreu. Aviso, Vanti sem combustível. Três caras. Tem um. Tem um. Corre. Eu devia ter ido com foguetão, velho. Tava os três juntinho. Vanti inimigo acima. Fui de M13. Eu mentei. Mano, esse passe... Não, tá dentro da casinha amarela. Essa é casinha. Só os três. Tá os três ali na casinha. Tem um. M13. Então é muito intenso. Pra falar a realidade. Derrubei um. Essa porra de espaço aérico. Tá toda hora lotada, mano. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Tão aí dentro dessa ca... Dentro dessa casa amarela aí. Tá outro na janela TV. É. Ah, deu até raiva essa. Azedo. Tá sem conclusão. Você tá no Gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Por enquanto, você precisa esperar. Pede aí. Pede aí. Vai, tamo lá então, mano. Vai ser finalizado. Vai finalizar o finalizador, pô. Verdade. O veado joga a arma toda hora no chão e sai correndo no Gulag e finaliza os caras, mano. Tudo que vai, volta, velho. Então vai. Aqui tá. Caça aqui. Não vai ganhar skin? Quero viver. Cê vai viver então. Só aguenta jogar com os acesbo. Meu Deus. Cadê o cara, velho? Mandei ele entrar aqui, mano. Morreu lá. Mandei uma mensagem pro cara entrar aí, velho. Ixi. Morremos aqui, né? Aqui. É, aqui. Vença aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Tá na hora, soldado. Ai! Ah, ela banguei o cara. Foi de praga, hein? Foi de praga. Quanto? O cara tava dando call ainda, mano. Tinha o maluco do amigo dele no Gulag. Gente do céu. Ô friozinho maledeto. É bom, velho. Friozinho é bom também, velho. Vamo ver se os caras tão jogando. Agora eu tô quase sem delay, mano. Tá? Só o delay de transmitir, né? Desligar um pouco a stream, mano. Valeu quem tá assistindo aí. Ariana. O que que o Beto saiu do grupo? Hã? O que que o Beto saiu do grupo? É isso aí, eu vou configurar esse bagulho da webcam aqui, mano. Colocar no cabo. Tá zoando muito a conexão, mano. Vai jogar, Bob? Vou. Dá, dá gol aí, Gu. Acho que é você que ficou com o líder. Ah, ficou eu mesmo. Tchau. Tchau.